Eu faço a fala de abertura, mas vamos compor aqui primeiro. Queria chamar a Laura Fusaro, presidente da Associação de Usuários dos Serviços de Saúde Mental de Minas Gerais. Ana Marta Loboski de Oliveira, que é do Fórum Mineiro de Saúde Mental. Ana Cristina Torga, gerente do Centro de Referência em Saúde Mental Infanto-Juvenil, Nordeste. E também tem aqui uma representação da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte. Por favor, pode vir compor a nossa mesa. Pedro Mendonça, membro da Frente Mineira Drogas e Direitos Humanos. Além desses, nós convidamos Joseli Ramos Pontes, promotora de justiça. Alguém representando? Não. Tainara de Paula, coordenadora estadual de saúde mental de Minas Gerais. Não. Fernando Libânio, coordenador de atenção à criança e adolescente da Secretaria Municipal de Saúde. Não, a secretaria está representada, não é isso? Ah, pronto. Fernando Libânio, maravilha. Polibio José de Campos Souza, gerente da Rede de Atenção Psicossocial de Belo Horizonte. E é isso, esses foram os nossos convidados. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. A reunião se destina a debater, na perspectiva dos direitos humanos, o impacto do projeto de lei 294 de 2015, que determina a comunicação, por parte de hospitais, clínicas e postos de saúde, das ocorrências de embreguês ou uso de drogas por criança ou adolescente, e as possíveis violações de direitos humanos fundamentais das crianças e adolescentes, e receber, discutir e votar proposições da comissão. Então, passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Vamos iniciar, então. Bom, gente, essa audiência pública foi provocada pela sociedade civil, que se deparou com o projeto de lei 294 de 2015, de autoria do deputado Arlen Santiago, que criava a ideia de uma notificação compulsória de instituições de atenção à saúde para o caso de adolescentes que apresentassem ocorrências de embriaguez ou uso de álcool e de outras drogas também. Esse projeto, gente, é importante lembrar, é originário de um projeto que é o projeto de lei 2623 de 2011, um projeto bastante antigo, que chegou a ser arquivado pela Assembleia Legislativa após receber pareceres contrários da CEDESI e da Secretaria de Saúde. O projeto foi arquivado e, recentemente, foi desarquivado pelo deputado Arlen Santiago e aprovado em primeiro turno. A votação do projeto foi simbólica, era um dia de plenário mais esvaziado, então o projeto passou, inclusive com o equívoco da minha parte, que não estava lá na hora para poder votar contrário ao projeto. E é importante a gente assumir erros, então a gente já começa aqui assumindo também esse equívoco que a gente espera reparar agora no curso da tramitação do projeto. Por quê? Bom, os pareceres que a gente teve da Secretaria de Saúde, um parecer aqui de 2013, ele fala uma coisa bastante evidente. Primeiro, que a legislação brasileira já é bastante robusta e as competências para a proteção de crianças e adolescentes estão exaustivamente estabelecidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, definido a vara, o juizado, como uma instância que deve encaminhar qualquer medida em relação a crianças e adolescentes. As instituições de saúde não podem fazer esse trabalho que está sendo proposto aqui, não podem se comportar como agentes do processo de justiça punitivista, porque isso rompe vínculos entre adolescentes e profissionais de saúde, podendo prejudicar a continuidade do atendimento de crianças, de adolescentes que são atendidos pela rede. Então, o projeto, ao invés de proteger as crianças, que pode ser, inclusive, o objetivo do deputado que o desarquivou, ele faz justamente o contrário. Pode afastar crianças e adolescentes das instituições de saúde. Isso foi dito lá atrás, no parecer da Secretaria Municipal de Saúde, que, ao projeto ser rearquivado, não veio isso, mas a gente buscou essa informação em documentos anteriores. E a Secretaria, além do que, a gente sabe que existem casos e casos, e a diversidade dos casos não pode ser tratada com generalização. Aqui se estabelece um procedimento genérico no Estado de Minas Gerais, que viola uma competência que é da União e que pode provocar esse afastamento de crianças e adolescentes dos espaços de saúde. Nós achamos essa argumentação, que foi depois manifesta em carta, carta dos movimentos sociais, muito nobre, que justificava, então, a gente retomar esse debate aqui na audiência pública. Recentemente, também, nós recebemos uma nota técnica da Defensoria Pública, que retoma, inclusive, todo o procedimento referente à proteção de crianças e adolescentes, desde o famigerado, o Estatuto do Menor, que foi uma coisa que não existe mais, ainda bem, foi superada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem como premissa a autonomia de crianças e adolescentes como sujeitos de direitos que devem acessar a saúde sem qualquer tipo de interdição, sem qualquer tipo de dificultação. Então, esse é o motivo da nossa audiência pública. Não vou falar muito mais, porque eu quero agora escutar, escutar os movimentos que nos chamaram a atenção para essa questão, e que agora estão mobilizando para que a gente consiga reverter uma aprovação desse projeto, que poderia acontecer caso nada fosse feito. Não pode passar. Um projeto como esse é uma grave violação de direitos das crianças e dos adolescentes e também pode representar um projeto inconstitucional, uma vez que ele está violando uma competência que está estabelecida no Estatuto da Criança e do Adolescente e um fluxo que já foi estabelecido desde a União para todos os estados. Minas Gerais não pode se comportar de forma diferente. Então, é isso. Sem mais nada a tratar, eu queria passar para a Laura, Laura Fuzar, presidente da Açuzan. Alô. Muito obrigada, Bela. Muito obrigada por nos receber aqui, de a gente falar um pouco das nossas preocupações. Enquanto o presidente da Associação dos Usuários, Serviço de Saúde Mental de Minas Gerais, eu acho que a mim compete dizer, na posição de uma pessoa que usa os serviços da rede de atenção psicossocial, o que significa a gente ser delatado por um uso de substâncias. Eu penso mesmo, já não sendo mais adolescente, que muitas das informações com que eu compartilho com os profissionais que me atendem, olha, eu não quero que seja falado nem para o meu pai, para a minha mãe, não porque necessariamente tem alguma coisa de demais, mas é porque é da minha intimidade. Isso daí não vale só para a saúde mental. A gente não tem a obrigação de andar tatuado no corpo todos os problemas de saúde que a gente tem. Tem diabetes, hipertensão, a gente não anda carregando isso na testa. Ou não deveria andar marcando isso no nosso corpo. Isso daí não é dar conta de ninguém. Literalmente, é dar conta dos serviços de saúde, de você, da sua família, mas não é uma informação pública. Tanto que os prontuários da saúde, eles são prontuários sigilosos. Eles são sigilosos por algum motivo. Eu estava até... Na saúde mental, é pior. Eu estava até gozando aqui, antes de a gente começar a audiência, já pensou se todo usuário em crise de um sessão falando que, sei lá, quer esgoelar um, se fosse abrir uma ocorrência na polícia. Olha, usuário esquizofrênico chegou falando que esgoelar um aqui, que vai jogar pedra no fulano, que vai quebrar o quarto. Ninguém faz isso. É até ridículo você pensar uma coisa assim, porque ele está ali exatamente para falar disso, exatamente para não fazer. Não é para fazer. Se ele fosse mesmo fazer, ninguém ia falar. Você não ia pensar assim, não, vou matar alguém, vou vir aqui para falar a todo mundo que eu vou matar alguém, para todo mundo saber, para me iniciar. É claro, todo mundo já teve isso, vontade de falar assim, na linguagem de expressão, que vontade de matar o fulano. Já pensou se isso fosse levado na literalidade e denunciado ao Ministério Público. A gente não ia sentir confiança de estar chegando no serviço de saúde mental e de nos expondo numa situação que é de vulnerabilidade. Todo mundo, quando chega num serviço de saúde, buscando um atendimento, ele está se colocando numa situação, numa posição de alguém que precisa de algum cuidado. E esse projeto não é só grave porque ele vai fazer com que adolescentes, principalmente adolescentes, crianças, é muito difícil isso acontecer, mas que fazem uso de alguma substância, nem que seja, sei lá, fumou um cigarrinho ali que viu jogado em algum lugar, alguma coisa assim, não vai fazer só ele não procurar serviços de saúde mental. Vão ser pessoas que vão estar com medo de procurar qualquer serviço de saúde. Não é só porque, pensa bem, vão pegar as drogas lícitas, que são as mais usadas, não é, gente? Droga lícita não é usada nessa quantidade que as pessoas gostam de falar que são usadas. A maioria das pessoas usa o álcool, o cigarro mesmo e isso, com certeza, dentro dos poucos adolescentes que também fazem uso de drogas, é o álcool, o cigarro. Pensa bem, você está cheirando cigarro, você fuma cigarro, você vai ir, sei lá, para buscar uma ajuda de uma saúde sexual, por exemplo, ou de uma saúde, por exemplo, você está passando mal de outra coisa, está passando mal de dengue, está acontecendo muita dengue, você fuma um cigarro. Se você sabe que vai ser denunciado pelo Ministério Público, será que você vai buscar ajuda para cuidar da sua dengue, que é uma doença que pode ser letal, inclusive, se não buscar a ajuda das unidades, há tempo, sabendo que você está cheirando cigarro? Você não vai, você não é burro, é melhor que você é capaz de sair direto dali para o seu assento cativo e sei lá o que vão fazer com você, porque não dá para confiar nesse país, quando chega nas questões das drogas ilícitas, pior ainda. Até o próprio Alexandre de Moraes, que sempre foi um defensor da guerra às drogas, tem até fotinho dele destruindo plantação de maconha, falou, ele admitiu que, realmente, a taxa de prisões de pessoas negras, de pessoas pobres, é muito maior por conta de questões de drogas ilícitas de pessoas brancas. A quantidade de drogas que uma pessoa branca precisa ter, uma pessoa que não é pobre precisa ter para ser indiciada como traficante, é muito maior, é quase cinco vezes maior, umas duas, cinco, às cinco vezes maior do que uma pessoa negra, uma pessoa pobre. Então, assim, isso é muito grave, porque a gente está falando de acentuar ainda mais outros problemas que já são também constitutivos no nosso país, porque a gente não confia. Eu, como usuária da saúde mental, eu vou ser muito sincera, eu não confio nas forças de segurança, eu não confio no Ministério Público. Entendeu? Eu acho que seria um teste de burrice na pessoa como eu acreditar nessas instituições, porque, por exemplo, esse mês mesmo, um usuário lá de contagem foi alvejado por quatro tiros pela polícia porque estava dentro de casa, ele não estava fazendo nada com ninguém, estava dentro de casa, sete tiros, sete tiros, sete tiros, estava dentro de casa, não queria sair, estava em crise, não estava querendo sair. A irmã dele ficou preocupada porque estava, assim, sofrendo, né, gente? Não estava fazendo nada com ninguém, mas estava sofrendo ali, você não sabe se a pessoa está com medo, se não está. Você fica preocupada, a pessoa não quer sair já há alguns dias, né? Aí, ela chamou o SAMU, o SAMU chamou a polícia, a moça lá conversando com o cara para ele, estava até topando sair, o cara entrou por trás da casa, deu sete tiros nele. Então, como que você confia no Ministério Público? Você confia na segurança, você confia nesse país para quê? Só para te matar, né? Só se for... A gente não é burro, a gente é doido, mas a gente não é burro. Ninguém aqui é burro, entendeu? Os lados da saúde mental não é idiota, entendeu? Então, a gente não vai correr o risco de ter um processo no sócio-educativo. Às vezes, a pessoa faz um uso pontual, escondido dos próprios pais, né? Não é assim que a gente vai fazer a pessoa engajar no tratamento, entendeu? A gente sabe disso. Por exemplo, saúde sexual é gravíssima na adolescência, porque os adolescentes não fazem um cuidado adequado de saúde sexual porque eles têm medo e vergonha que os pais, os familiares saibam detalhes da sua vida sexual. Isso dá uma prevalência dessas doenças em adolescentes muito maior do que a gente gostaria, inclusive. Então, não estou falando só de saúde mental, porque é saúde mental, entendeu? Qualquer saúde, quando a pessoa tem esse viés de delação, afasta qualquer um, entendeu? Ninguém adulto também não vai querer, sei lá, fazer um exame de AIDS e sair estampado na cabeça da notificação do Ministério Público que fez o exame de AIDS. Ele não vai querer, entendeu? Então, a gente tratar o adolescente dessa forma, eu acho muito grave. Eu acho que a gente está tratando eles como se eles não fossem gente e como se eles não merecessem o mesmo nível de respeito que os adultos merecem. Que sigilo é o mínimo do respeito, para a gente sentir confiança de que esse serviço é diferente da polícia militar, que dá sete tiros na gente. E os serviços públicos é que tem que provar isso para a gente, não é a gente que tem que acreditar nos serviços públicos igual, sei lá, uns panguá, não? Eles têm que provar para a gente que eles são dignos da nossa confiança, estando perto da gente, defendendo a gente, cuidando da gente, indo atrás da gente, de um jeito bom, não de um jeito ruim, mas estando perto da gente. E esse projeto de lei, ele fala que o quê? Não, nem na saúde, nem na rede de atenção psicossocial você tem direito de ter sua privacidade, de ter sua saúde, de ser considerado não um objeto da família, não ao filho de alguém, mas o João, a Maria, a Joana, um sujeito que é de direitos inteiro, e não só parte de alguém, não só tutelado de alguém. Todos nós, usuários de saúde mental, sabemos muito bem o que significa ser imposto a essa tutela. Mesmo não sendo mais adolescente, a gente sabe muito bem o que é ser visto dessa forma, com pessoas que precisam estar ao cuidado de outras a um ponto em que é admitido violar os nossos corpos, violar a nossa intimidade, violar os nossos direitos. Então, assim, eu me preocupo muito e eu espero mesmo, a gente já está tentando conversar com o tal do deputado Arlen há algum tempinho, e eu realmente espero que ele abra as portas para a gente, para a gente pensar em uma solução, e em projetos de leis, em políticas que realmente vão nos ajudar a estar perto, a cuidar das pessoas, e não a punir, constranger e violá-las. Muito obrigada. Maravilhoso, Laura. Maravilhoso a sua explicação de por que a gente não pode aprovar esse projeto. Porque o projeto, de fato, da forma como está, é horrível. Horrível, justamente por não reconhecer a criança ou o adolescente como sujeito de direitos que merece estabelecer um vínculo de saúde que tenha estritamente o caráter de proteção à saúde, e não o caráter punitivista. Passo agora para a Ana Marta, do Fórum Mineiro de Saúde Mental. Boa tarde a todos. Quero agradecer à deputada Bela Gonçalves a bela oportunidade dessa audiência por uma discussão tão relevante para as crianças e adolescentes mineiros. E eu estou aqui, gente, representando o Fórum Mineiro de Saúde Mental, mas, antes de falar como representante do movimento social, eu quero falar claramente para vocês que, enquanto médica, realmente me choca, me horroriza, a violação ética que é eu delatar um paciente que me procura em confiança, eu violar o sigilo, eu violar o vínculo que eu tenho com o meu paciente para delatá-lo para uma instância judicial, para uma instância de controle, qualquer que seja. Isso é inadmissível. E se isso é da ética médica, eu creio que seja também, estou certa de que é também da ética de todos os outros profissionais de saúde que nós não estamos trabalhando para violar a confiança dos nossos pacientes, e sim para constituir com eles laços de confiança. Então, eu acho que esse é um ponto realmente inadmissível do projeto. Há outros, mas esse aí eu quero frisar é eticamente inadmissível que um médico faça isso, que um psicólogo faça isso, que um assistente social faça isso. Não se pode, é ilegal constranger a ética dos profissionais de saúde dessa maneira. Agora, gente, falando um pouco... Falando um pouco da minha experiência, eu estou aposentada agora, mas eu trabalhei muitos anos na rede de atenção psicosocial de Belo Horizonte, na verdade, a minha vida inteira, e os últimos anos de trabalho foram na área da criança e da adolescência. E, a propósito da confiança, eu queria pedir a vocês para vocês pararem para pensar um pouquinho em como que é uma operação delicada você conseguir conquistar a confiança de uma criança e de um adolescente. Todos nós... Gente, eu acho que de todos aqui eu sou a que está mais distante da infância e da adolescência, mas eu me lembro muito bem quando eu era criança, quando eu era adolescente, e eu, como muitos de vocês, fui criada numa família carinhosa, afetuosa, os adultos respeitavam as crianças. Mas vocês acham que eu nunca me senti injustiçada quando eu era criança, quando eu era adolescente? Verda, realmente injustiçada. E aí eu percebia, como vocês também vão se lembrar, se vocês pesquisarem na memória de vocês, que o poder do adulto com relação à criança e adolescente é uma disparidade, gente. Quando esse poder é usado para proteger, cuidar, é isso, é para isso que nós somos pais, mães, profissionais de saúde ou de qualquer outra área que lide com essa clientela. Agora, usar esse poder de forma abusiva, de forma descabida, é uma coisa que nós não podemos admitir. E vocês imaginem se as pessoas que vivem em famílias respeitosas e que convivem em escolas, em espaços onde se respeita a criança e adolescente, eventualmente estão sujeitas a esse desrespeito e percebem isso, imaginem, gente, crianças e adolescentes da periferia, crianças e adolescentes de alta vulnerabilidade. Que já foram abusados por adultos de todas as maneiras, em todos os lugares, de todas as categorias. Já sofreram abusos dentro da própria família, já sofreram abusos de policiais, já sofreram abusos de agentes de saúde, sim, também, às vezes. Já sofreram abusos de juízes, de professores. Pensa, gente, pensa como é que é delicado você convencer uma criança ou um adolescente que ele pode ficar à vontade para falar das coisas dele com você. Isso é uma operação muito longa, isso é toda uma construção que eu e meus colegas nos esforçamos para obter, para fazer, e que fica destruída de cara. Se esse adolescente ou essa criança me vê como alguém que vai delatá-lo, como alguém que vai levar a questão que ele me traz para outros espaços de punição e de controle. Isso é inadmissível. Vamos pensar um pouquinho nessas relações de poder que estão em jogo e vamos continuar lutando com a delicadeza necessária para conquistar essa confiança, fazer esse vínculo, porque, sem vínculo e sem confiança, gente, não há tratamento possível de ninguém, de ninguém. Acho que o outro grave pecado do projeto é a generalização que ele opera de uma forma muito leviana, muito refletida. A única generalização que nós podemos fazer a respeito de saúde é que ela é um direito universal. Essa é a única generalização possível. não mais, nós temos que sempre considerar a singularidade de cada caso. Como que você pode tratar da mesma maneira, tomar uma mesma medida para todas as crianças e adolescentes sem desconsiderar o que é óbvio? O menino, ou menina, que tomou um porrezinho numa festinha, ocasionalmente, e foi parar no centro de saúde, sei lá onde, não é a mesma gravidade do menino que está usando uma grande quantidade de drogas. Uma menina que fumou um baseado, ele não está... Não é, não é? Não é, Carlos? É ou não é? Vamos saber como é que está seu caso aí, viu? Mas nós não vamos contar para ninguém. Quem te atendeu não vai contar para ninguém. Para ninguém, nós nunca vamos contar, não é? Aquilo que as pessoas nos contam em confiança. Mas, então, o menino que fumou um baseado, ocasionalmente, não é? Ele tem o mesmo tipo de problema do que um adolescente, uma criança que está trabalhando no tráfico, não é? São casos completamente diferentes, são histórias completamente diferentes, são vulnerabilidades completamente diferentes e o projeto coloca tudo num saco só e adota uma medida universal para todo mundo. Usou droga, não importa se é uma vez, tem que notificar, não é? Não é assim que funciona, o fluxo é inverso. São os conselhos tutelares, são as promotorias que encaminham para a gente as crianças, para a gente tratá-las da forma como elas precisam, não é? Então, gente, eu acho que eu não preciso me alongar mais, eu acho que essas objeções são muito evidentes para que a gente precisa se deter nelas, né? Eu só quero dizer que a proteção da criança e do adolescente, pela qual nós tanto temos lutado, né? No SUS, no Estatuto da Criança e do Adolescente, etc., ela, embora o deputado diga que isso se faz em nome dessa proteção, é insustentável essa afirmação, né? Porque, se você lê o projeto, ele é todo voltado para a denúncia, ele é todo voltado para a punição, ele não acrescenta nada em termos de garantir, ampliar, né? Fortalecer a proteção à criança e adolescente, nenhuma linha. Leiam, né? Então, eu concluo dizendo que se o deputado, né? Que é meu colega, que é médico, né? Que tem um, que alega ter um desejo de proteger, uma intenção de proteger crianças e adolescentes, né? Que ele junte-se a nós que lutamos por isso, no SUS, no Serviço de Saúde, nos movimentos sociais, nos espaços adequados, né? Que ele nos ajude a implementar uma proteção verdadeira e podemos pedir, assim, respeitosa, mas firmemente a ele, que retire esse projeto, porque não convém a um médico encaminhar a essa. Obrigada, doutora Ana Marta. Muito importante trazer esse posicionamento também enquanto médica. O ideal é que a gente consiga, gente, acumular esses posicionamentos do CRP, do CRM, do Conselho Estadual de Saúde, dos órgãos como um todo, para que a gente consiga ver, é isso, o código de conduta ética dessas profissões intacto, sem esse tipo de violação. Vou passar agora para o Pedro Mendonça. Primeiro para o Pedro. E, antes, Pedro, só justificar que essa audiência pública foi pedida também pela deputada estadual de Beatriz Serqueira, que está em uma outra audiência que eu também estava, que é da Stock Car. Nós estamos lá denunciando o corte de árvores e, na verdade, a construção de um autódromo na Pampulha. Não é possível que a gente vai tirar o pouco de árvores que restam lá num contexto de emergência climática em que Belo Horizonte registrou um aumento de 4,5% da sua temperatura. É uma ignorância absurda do prefeito de Belo Horizonte que precisa ser detida agora com mobilização popular, mas também com ações judiciais que a gente já está propondo. Pedro. Oi. Boa tarde, gente. Quero agradecer o convite pela Frente Mineira Drogas e Direitos Humanos. Eu venho representando o Pedro Mendonça, que não pode estar aqui, mas eu sou outro Pedro também. E aí começar dizendo do nosso espanto em, mais uma vez, a gente ser, assim, surpreendido, enquanto movimento social, enquanto autarquia profissional, de mais um projeto de lei que surge aos 45 minutos do segundo tempo e que, mais uma vez, interfere nos exercícios profissionais das áreas da saúde. Eu acho até que, antes de eu dar continuidade à minha fala, eu quero dar boas-vindas ao deputado Arlen Santiago, que não está aqui, mas que está chegando agora nesse debate sobre a proteção e assistência das crianças e adolescentes. E eu dou as boas-vindas porque, aqui na presidência da nossa Comissão de Direitos Humanos, sobre a sua proteção, deputada Bela, a gente debateu sobre a municipalização e humanização do primeiro manicômio infantil do Estado, que seguiu aberto até o ano passado, e o parlamentar não se fez presente em nenhuma audiência pública, seja nessa casa, seja na Câmara Municipal, não trouxe nenhuma proposta frente ao processo de municipalização do Centro Psíquico da Adolescência e Infância, que hoje já se tornou um centro de referência de saúde mental e infantojuvenil, mas, então, acho muito interessante que uma pessoa que se eximiu publicamente de um debate sobre uma reparação histórica a crianças e adolescentes, dentre eles, que, inclusive, fazem uso de algo e outras drogas, cujo tratamento é referenciado ali no Sersano Centro-Sul, agora ressurge com um projeto de lei que foi ressuscitado das cinzas e que, fazendo um movimento contrário ao que foi feito no ano de 2011, porque, em 2011, já haviam consultado a Secretaria de Desenvolvimento Social e a Secretaria do Estado de Saúde que encaminharam o parecer contrário a esse projeto de lei. Ou seja, já que estamos falando de criança e adolescente, a mesma coisa se você pedir algo para a sua mãe, ela nega, você pede para o seu pai, ele deixa, você faz mesmo assim. As mães da política pública que são as secretarias de Estado já haviam negado a possibilidade de implementação desse projeto de lei há mais de uma década atrás e agora está sendo reapresentado para nós em uma outra conformação justamente porque já saberiam do nosso posicionamento ético e político frente a essas questões. Então, eu dou essas boas-vindas, mas assim bastante preocupado porque quem está preocupado mesmo com a proteção e a atenção sanitária a crianças e adolescentes se implica no debate não apenas municipal mas estadual de quais vão ser os recursos para essa política de atenção integral que já existe. Então, para além dessa dimensão, eu acho que é importante dizer que a proposta de transformação do Sistema Único de Saúde em um espaço de delação vem reconvocar a psicologia para um espaço que ela já ocupou na nossa história, na história da política brasileira que a gente já não ocupa mais. Durante a ditadura civil-militar a gente realizava entrevistas de anamnese e avaliações psicológicas para os ditadores justamente para a gente entregar os supostos subversivos aos torturadores da ditadura militar. Então, esse projeto de lei nos convoca a cumprir com algo que historicamente nós já viemos nos secuzando a fazer. Há mais de três décadas, na verdade, quatro, a psicologia brasileira não responde mais a esse papel de algoz e de delatora. E a delação dos usuários do nosso Sistema Único de Saúde contraria não apenas o fundamento ético da nossa profissão, mas estabelece uma ruptura entre usuário, trabalhador, serviço e território. O que vai ser do agente comunitário de saúde ali no território, ali na quebrada, quando ele passar a ser lido como um informante e não mais um profissional de saúde? O que vão ser dos profissionais dos postinhos de saúde, dos centros de saúde, dos centros de atenção psicossocial e aqui especificamente em Belo Horizonte dos centros de referência de saúde mental quando os sujeitos que vivem no território passarem a nos ler como delatores, como sujeitos informantes das políticas de vigilância e segurança pública. E quero dizer também que esse projeto de lei não vem distoando de uma política que já vem sendo estabelecida pelo nosso governo de Estado na figura do governador Zema, que no ano passado, ou retrasado, se eu não me engano, posso ter errado com as datas, mas é tanta bordoada que vem de última hora que a gente se confunde, mas que instituiu uma reforma administrativa na política de Estado também sem consultar as nossas autarquias profissionais, também sem consultar as secretarias de Estado, também sem consultar o controle social do SUS, no que é referente à transição da política de drogas, que estava na pasta da Secretaria de Desenvolvimento Social, para a Secretaria de Vigilância e Segurança Pública, a SEJUSP. Então, uma política que era sanitária, que estava na nossa pasta e já havia sido removida para o desenvolvimento social, agora sai das mãos dos braços do desenvolvimento social e, no âmbito legislativo estatal, se encontra na segurança e vigilância pública. Ou seja, esse projeto de lei não distoa daquilo que o nosso governador de Estado já havia feito e implementado com a última reforma administrativa que nós sofremos enquanto povo. Então, e eu acho interessante que é uma repetição. Aqui na Casa do Legislativo, algo que aconteceu no Executivo, que é justamente não consultar os atores responsáveis pela implementação dessa política pública. E algo que eu preciso resgatar enquanto movimento social de luta antimanicomial e antiproibicionista é o relatório da Vistoria à Comunidade Terapêutica Jovem Manaim em que crianças estavam sendo abusadas e torturadas numa comunidade terapêutica conhecida também como Clínica de Reabilitação e, outra vez, esses parlamentares não se envolvem com o movimento de denúncias a esses espaços de usuários de álcool e outras drogas em que o Fórum Mineiro de Saúde Mental foi a Micos Curi ou Curiá, e não sei a pronúncia, do Supremo Tribunal Federal justamente naquilo que era referente à proibição de internação de crianças e adolescentes nesses espaços de violação de direitos. Então, é um projeto de lei que não debate o fomento e o investimento na rede de atenção psicossocial, não debate como que a assistência social vai se organizar frente a essas novas perspectivas, então, está legislando apenas sobre a saúde, é um projeto de lei que não dialoga com aquilo que os movimentos sociais de luta antimanicomial e antiproibicionista construíram e eu acho que é importante trazer dados da vara da infância e da juventude quando ela diz que 44,4% das infrações cometidas por adolescentes em Minas Gerais, com passagem pelo CIA de Belo Horizonte referência ao tráfico de drogas. A Pesquisa Nacional de Saúde Escolar de 2019 mostra que apenas 5,1% dos escolares fizeram uso de alguma substância ou droga ilícita recentemente e Minas Gerais não aparece no top desse ranking estatal. E acho importante também resgatar que hoje nós somos o segundo país no mundo que mais mata adolescentes segundo a Unicef. 36,5% das mortes por causas externas de adolescentes no Brasil são por homicídios. E aí a gente chega no âmbito do perfilamento racial que já foi comentado pelas nossas companheiras de quem é que é institucionalizado seja pelo socioeducativo seja pelas políticas proibicionistas já o que outras drogas nas instituições de privação de liberdade que é justamente a juventude negra periférica. Então eu acho que é importante deixar demarcado que isso é mais um projeto que parte do aniquilamento de corpos em território em específico porque ok eu enquanto profissional da saúde numa unidade de pronto atendimento numa unidade básica de saúde vou notificar vou delatar esse usuário e agora ele está marcado no território a viatura que passa ali toda semana sabe quem esse corpo é o Ministério Público já conhecia esse corpo antes principalmente se ele já teve alguma passagem no CIE então eu acho que a gente marca corpos e sujeitos em territórios sem elencar qualquer compromisso ético, político ou social de reparação integral com os povos afetados pela violência e pela barbária inclusive a barbárie da criminalização de drogas ou qualquer substância nesse país e eu só quero trazer uma última questão que eu acho importante ressaltar que aqui nessa casa em 95 o Estado de Minas Gerais foi pioneiro na instituição do processo de reforma psiquiátrica quando a gente aprova a lei estadual de reforma psiquiátrica e nós não sustentamos apenas enquanto sociedade civil esse projeto de lei ou a lei que foi aprovada nós representamos enquanto sociedade civil enquanto usuários trabalhadores familiares gestoras e gestores mas é importante que parlamentares também sustentem esse processo de reforma psiquiátrica porque desde 2003 aliás 2006 quando o Brasil foi condenado internacionalmente na corte interamericana de direitos humanos por tortura e violação de direitos inclusive assassinato num manicômio em Sobral lá no Ceará foi determinada que a república deve estabelecer políticas de não repetição a casos de violação dentro de instituições de privação de liberdade e essa implementação da política de não repetição não compete só à sociedade civil compete ao poder público quando eu digo isso eu falo que é obrigação dos parlamentares dessa casa sustentar o processo de reforma psiquiátrica e não apenas os movimentos sociais trabalhadores e usuários e eu acho que para além dessa dimensão compete a esse parlamento também garantir a não repetição da história dos meninos de Oliveira que até hoje essa Assembleia Legislativa nunca publicou nenhuma nota de desculpa nenhuma nota assim tentando se eximir ou pelo menos se redimir com o processo histórico que aconteceu aqui também não publicou nem tentou se redimir com as crianças do Colônia de Barbacena e muito menos com as crianças e adolescentes do Hospital de Neuropsiquiatria Infantil historicamente a Assembleia Legislativa de Minas Gerais assim como a Câmara Municipal é conivente com a tortura de crianças e adolescentes no âmbito da saúde mental álcool e outras drogas o Hospital de Neuropsiquiatria Infantil que tinha Câmara de Tortura para Crianças e Adolescentes fica a sete quarteirões na Câmara Municipal que nunca publicou nenhuma nota de repúdio então onde a gente quer chegar com um projeto de lei proibicionista e punitivista que desde o início estabelece sanções a profissionais a serviços de saúde não diz como essa proteção vai se dar não diz como a saúde vai proceder frente a esses protocolos justamente porque os protocolos já existem no que é referente a proteção e atenção integral a esses sujeitos e corpos os protocolos já existem estão sendo seguidos e para finalizar de fato a minha fala profissionais da saúde não adentram a SEJUSP para ensinar o que eles vão fazer para instituir a vigilância e segurança pública eu acho que é muito importante a gente demarcar o local da atuação sanitária porque há um movimento de tentar cooptar o SUS para que ele basicamente adentre a SEJUSP agora a gente é um braço da polícia militar do Ministério Público e do Conselho Tutelar que além de não ser um órgão jurisdicional Conselho Tutelar não é órgão de rede de política pública então na verdade o que está acontecendo é o desmantelamento do Sistema Único de Saúde e o sequestro dele para que ele adentre a política proibicionista a política punitivista e a mesma política que sequestra pune e aniquila corpos, sujeitos e identidades nos territórios que nós já conhecemos porque quando nós começamos o processo de reforma psiquiátrica era isso que acontecia nos 36 manicômios público-privados desse estado então a nossa recusa contemporânea se dá porque nós chegamos aqui no passado e vimos onde nós já havíamos construído certa barbárie nós damos conta de compreendendo esse processo histórico qual foi o papel que nós desempenhamos nessas instituições e a nossa recusa se dá justamente por um movimento de não repetirmos os erros que nós profissionais da saúde já cometemos anteriormente assumindo inclusive uma travessia de reparação histórica esses sujeitos e identidades é isso muito obrigado desculpa maravilha Pedro antes de passar aqui para os representantes do poder público eu queria chamar a Joseli Rosa que é também presidenta do PSOL para fazer uma fala uma saudação pode ser aqui bom licença boa tarde a todos a todas e a todes peço cumprimento a deputada Bela Gonçalves pela fala também aos companheiros e companheiras aqui presente em nome da Laura que também a gente acompanha muito o processo que é o que é estar na luta com a luta é com o povo e para o povo então meu nome é Joseli Rosa estou um pouco emocionada porque para mim é difícil eu sou cria da Pedreira Prado Lopes da PPL a minha história o meu estar aqui hoje dentro do movimento social eu sou cria também do movimento da infância dos meninos e meninas da rua meninos e meninas de rua uma política pública que existia aqui no Brasil que era o Sentinela o Sentinela ele tratava crianças vítimas de violência sexual abuso e exploração sexual eu sou fruto dessa política que também ao mesmo tempo entrou como atendida mas hoje saiu e vem lutando como uma ferramenta como um instrumento que entende nós temos um dos avanços que é o Estatuto da Criança e do Adolescente que foi fruto pelo movimento social fruto por mães por famílias por mulheres que combateu a roda dos excluídos que combateu o código de menores porque sim as crianças e adolescentes negros e negras e pobres das vilas e favelas não são menores nós somos sujeitos de direitos naquela época quando eu era adolescente eu falava muito desse lugar que enquanto pobre preta preta favelada hoje como também filha de axé como uma pessoa que se identificou na população LGBTQIA+, uma mulher lésbica a gente naquele momento que eu atuava no movimento da infância então foi uma das fundadoras que chamou o programa Juventude em Ação então a gente juntou com alguns jovens e adolescentes vítimas de violência sexual e ajudamos a implementar o plano nacional o plano estadual e o plano municipal de enfrentamento à violência sexual hoje sentando aqui há 40 anos depois então já fui muito uma adolescente que chegava aqui na Assembleia Legislativa e eu pensava ainda continua a reprodução porque a gente fala assim olha, falamos de adolescentes mas não temos adolescente na mesa e eu sempre criticava sobre isso e aí eu agora voltando adulto e falo nossa, cadê o adolescente na mesa? porque quando eu era adolescente eu ficava sentada na plateia e falava agora eu tenho que falar e aí eu estou vendo aqui alguns adolescentes na plateia e aí eu quero dizer que assim eu fui essa adolescente eu fui uma adolescente vítima de violência sexual aos 5 anos de idade e aí eu entendi que se eu não falar por mim por nós ninguém vai falar por nós com nós ninguém vai falar e ninguém vai contar as nossas histórias e é importante dizer que a gente que mora na favela a gente que veio desses lugares que é ditos que é de um lugar de violência e violento não eu sou fruto eu sou semente desses lugares que a gente fala que a gente joga que há como eu posso dizer há boas sementes a gente vai prosperando também e vai reescrevendo a nossa história então há 40 anos depois eu volto num lugar com um projeto político que não dialoga com a comunidade que não dialoga com a população da infância que não dialoga com conselheiros tutelares que não dialoga com o Fórum Mineiro que não dialoga com o povo com o povo que realmente precisa estar na ponta que não dialoga com os adolescentes que não vai talvez na escola que talvez nem entra na favela nem entra em outros lugares para além da contorno é muito ruim porque eu sou assim como acho que algumas companheiras e companheiras aqui do Brasil essas famílias extensas eu tenho em média 13 sobrinhos como fruto também e cria da pedreira perdi alguns sobrinhos ali na pedreira assassinados e aí uma história que eu tenho que contar e acho que por isso que eu estou aqui hoje por isso que eu sou quem eu sou por isso que eu falo que a gente tem que romper com o silenciamento a Audrey Lorde uma intelectual negra que me ajuda muito a me inspirar ela sempre fala precisamos de romper com o silêncio porque o silêncio nos mata o silêncio ele também ele vai nos corroendo por dentro e se nós não falarmos morreremos ainda mesmo sem dizer o porquê viemos e para que viemos então por isso que eu sempre falo em qualquer lugar que eu estiver eu quero ter a oportunidade de falar com os meus e para os meus então eu sou esse fruto que não é aquela única preta a preta única do espaço eu não quero ser essa preta única do espaço eu quero que a gente possa literalmente falar e dizer que esses meninos e meninas eles têm sonhos eles podem sonhar eu sempre falei com a minha avó que eu sempre fui uma menina ousada em sonhar eu falei para ela que um dia ela ia me ver talvez estampada em uma capa de jornal ou enfim pegando meu canudo como eu peguei meu canudo e ela pôde ver minha avó como uma primeira das parteiras da pedreira do Prado Lobos e aí a história que eu venho para contar para vocês não é uma história talvez única mas infelizmente ela se repete assim como a Laura contou aqui para vocês eu tinha um sobrinho de 15 anos Joseph Joseph Souza de Paula ia fazer 15 anos e aí eu fico pensando o retrocesso há 10 anos atrás Joseph passava por um processo como dificuldade em jovem preto com processos de dificuldade em inserção na escola e aí nós uma família preta tentando ajudar esse jovem tentando inserir ele nos processos mesmo seja da escola seja no futebol e aí descobrimos que ele estava tendo o uso abusivo e acessivo de drogas álcool e drogas então a gente se reuniu a família para tentar dialogar com esse companheiro ver o que a gente podia fazer nosso sobrinho e tentamos fazer todo um trabalho e aí o que muito me assusta é que esse projeto 294 ele ao invés dele trazer um projeto para pensar a prevenção a continuidade do artigo 227 da constituição que previu que prevê o estatuto da criança do adolescente um dos que a gente fala que é modelo e exemplo para outros países a gente vem com retrocesso e aí eu fico pensando que há 10 anos atrás o Joseph teve dificuldade de contar para a família dele que ele estava drogando usando o uso abusivo de álcool e droga com 14 anos e a gente foi discutindo e conseguiu a gente conseguiu saber e fomos procurar ajuda e aí eu fico imaginando assim se naquele tempo já era muito difícil para esse jovem adquirir uma confiança para contar para a gente para a gente enquanto família poder ajudar ele e aí num belo dia a gente infelizmente teve que tirar ele do território para ele poder também fazer o processo de desintoxicação de um autocuidado de olhar para ele e de tentar resgatar esse jovem esse adolescente de 15 anos ele fala assim tia, eu vou ali rapidinho na pedreira e volto já e a gente deixou ele ir para ver a mãe dele ele foi na mãe dele foi encontrar com alguns amigos falou que ia jogar futebol infelizmente eu encontrei meu sobrinho dentro de uma caçamba morto ele estava dentro dessa caçamba morto porque os amiguinhos dele quando ele usou a droga ele teve uma é obrigada ele teve alverdose e aí eles ficaram era tudo adolescente com medo colocou ele dentro dessa caçamba eu demorei 12 horas para o Rebecão chegar para tirar o corpo do meu sobrinho a nossa família tirou ele e ficou ali acolhendo esse jovem mais uma estatística de jovem negro preto e eu falo sobre isso eu falo que é é uma política pensada para quem? para quais corpos? é uma política que a gente chama na intelectualidade do povo negro de necropolítica uma política pensada para alguns corpos que podem viver e aqueles corpos que é para viver e para morrer então esse projeto 294 é uma necropolítica pensada para corpos que são matáveis indesejáveis ele vai lá resgatar o código do menor no qual nós enquanto aqui acho que cada uma e cada uma que está aqui está aqui pelo amor pelo processo também de envolvimento de uma construção política de um respeito pelos nossos jovens e jovens nós estamos falando do genocídio da Palestina e estou aqui nesse lugar também de uma construção muito importante de pensar com os companheiros palestinos mas eu também quero falar que existe o genocídio dentro das vilas e favelas do Brasil a nossa juventude está morrendo a nossa juventude quer viver o nosso erê quer viver e aí por isso da importância de cada um e cada uma nessa luta nessa construção nessa visibilidade pela vida viva o erê acho que a gente fala erê na religião que eu falo erê é criança a gente precisa de cada vez mais da visibilidade de quebrar com adultocentrismo de ouvir as crianças e adolescentes de trabalhar a questão da confiança eu que venho trabalhando há muitos anos com crianças vítimas de violência sexual é um processo árduo de pertencimento de construção de confiança porque a gente hoje está nesse índice de violência sexual aumentou cada vez mais principalmente no que se tange na pandemia houve um índice muito grande e aí eu falo que dentre a violência sexual não tem distinção de gênero mas dentro a exploração sexual nós temos distinção de gênero e raça eu falo que ainda assim são as nossas crianças negras que são vítimas de exploração sexual são as nossas crianças que vivem em vilas e favelas e esse projeto aqui ele ratifica ratifica é ele afirma ele assina essas vidas que não é vivíveis que é vidas que é descartáveis então muito obrigada pela iniciativa dessa construção dessa audiência pública porque isso vai chamar a atenção de dizer sim as nossas crianças e adolescentes elas precisam necessitam de direito elas não precisam de mais leis como essas porque nós temos o nosso estatuto da criança e do adolescente nós temos a nossa constituição que vai falar com nós e por nós então não tem como reescrever a história se a gente não pensar e olhar para o passado que foi feito então resgatar o passado é estar aqui agora no presente para que esses adolescentes que estão aqui agora para vocês sintam-se acolhidos e sintam-se também num lugar de prevenção e não de punição nós não precisamos de mais leis punitivistas precisamos de mais leis que olhem que enxerguem que valorizem a nossa juventude muito obrigada um bom trabalho para todas e todos infelizmente eu não vou poder ficar agora indo para a serra para uma atividade com mulheres ali também então é sobre isso é sobre nós não existe possibilidades sempre falam que tentaram nos matar mas a gente sempre tenta viver e reestabelecer então é pelo Josip é pelo Tiago é por mim é por todas aquelas crianças que ainda sonham com um Brasil possível ideal e real e que possa existir outras Joselis outros Joões outros Marielles para a gente dar continuidade com a nossa política pública que é com nós por nós e a gente não faz nada sem a coletividade então obrigada salve Joseli obrigada presidenta vou passar agora a fala para o Fernando Libani obrigada pela presença Fernando eu que agradeço o convite Bela tudo que eu pensei em falar já foi dito aqui pela mesa pela Ana Marta e pelo Pedro eu sou médico há 32 anos atendendo adolescente sou especialista na medicina adolescente pela sociedade brasileira de pediatria faço minha clínica na adolescência e na terapia intensiva pediátrica então o que a gente vem construindo no dia a dia no atendimento exatamente é a confidencialidade e o sigilo do atendimento então assim é isso que faz com que a gente garanta o vínculo do adolescente na saúde que é a confidencialidade e o sigilo isso está dentro do nosso código de ética médica muito bem falado pela Ana Marta então assim essa PL vem confronto né contrário ao que a gente se propõe no atendimento a uma pessoa que nos procura que é o sigilo e a confidencialidade médica então assim dentro dessa experiência de 30 anos de atendimento com o adolescente então assim é alguma coisa que nos horroriza essa PL porque vai encontro vai contra o que a gente se propõe no atendimento com o adolescente e essa dificuldade mesmo que a gente tem de acolher o adolescente e aprender que o adolescente já tem uma recusa às vezes à saúde já tem uma recusa a ser acolhido pela saúde e a saúde às vezes também tem uma certa resistência ao atendimento do adolescente no sentido de não entendê-lo ou não entender esse processo de amadurecimento de crescimento do ser humano então esse é um ponto que eu ia falar da Ana Marta eu acho que está corretamente e o Pedro também me surpreendeu assim a belíssima fala do Pedro é impressionante como fala muito bem e completo no seu raciocínio nas ideias eu coordeno uma área dentro da prefeitura que é a coordenação da atenção integral à saúde da criança e do adolescente nossa coordenação tem o Fortunato aqui tem o Regiane nós somos responsáveis pelas diretrizes do Ministério da Saúde em relação ao tema saúde criança e adolescência então essas diretrizes a gente está claramente definido em 2015 tem uma política nacional de atenção integral à saúde da criança mas nós não temos uma política nacional da saúde integral do adolescente o adolescente sempre vem pegando a saúde pelas beiradas pelo dano então e quando a gente vê o adolescente pelo dano o que a gente interessa é que a gente faça um atendimento integral desse adolescente e quando a gente estuda a adolescência e o que a gente almeja eu acho que poderia até pedir a esses deputados ou que se gaste o tempo em umas coisas mais úteis em uma produção mais interessante que é a criação de uma política nacional política essa que falta e que tentamos isso em 2009 na CIT em Brasília e foi rejeitada e depois disso em 2010 foi criado as diretrizes de atenção integral saúde do adolescente mas não uma política nacional dentro da minha coordenação Bela o Pinaissari que é a política nacional de atenção integral à saúde do adolescente e o conflito com a lei está na nossa coordenação esse trabalho e aí o que a gente percebe é que esses adolescentes que passam pelo CIA são pretos periféricos pobres e tem esse nome já marcado e aí quando eu leio a PL aí eu fico pensando que para quem está destinado a essa PL provavelmente para esses adolescentes pretos pobres e periféricos então assim eu acho que é mais uma exclusão mais uma política exclusiva de jogar esses corpos no presidiário ou no CIA e aí muito bem o Pedro levantou quando você olha os protuários os documentos elaborados pelo CIA nós vemos lá claramente quem está frequentando os sócios educativos então eu acho que foi tudo dito pelo Pedro pela Ana então assim a coordenação da atenção integral à criança da secretaria da prefeitura municipal de saúde nós somos contra essa PL evidentemente e nós gostaríamos que talvez esses deputados pudessem estar se debruçando de questões mais interessantes ou mais profícuas para nós do que fazermos PLs contra adolescência e contra as crianças então essa é a minha fala estamos disponíveis na coordenação disponível nós estamos disponíveis para que vocês nos procurem enfim estamos à disposição para maiores dúvidas então eu acho que é isso que eu queria dizer eu acho que o que me preocupa mesmo é o aumento desses casos no CIA esses prisionamentos desses adolescentes e a questão da confidencialidade médica da confidencialidade e o sigilo do atendimento eu acho que é uma ruptura desses vínculos que pode acontecer se essa PL for aprovada muito obrigado Fernando vamos trabalhar para que não seja o deputado Arlen Santiago até me perguntou vocês tem alguma sugestão de mudança do projeto eu falei eu mesma não tenho vamos consultar o movimento o movimento falou não tem como não tem como mudar esse projeto porque ele na sua concepção ele entra num tema que diz respeito ao estatuto da criança do adolescente que já está estabelecido e tem a perspectiva punitivista em si então a única coisa que poderia fazer é substituir por uma indicação cumpra-se o ECA fortaleça-se o serviço de saúde mental de crianças e adolescentes vamos respeitar os direitos humanos e a autonomia dessas crianças e desses adolescentes essa seria a nossa sugestão também ao deputado Arlen Santiago a construção de uma política nacional de atenção integral saúde do adolescente alguma coisa que seria muito importante para o Brasil porque como eu disse nós temos diretrizes nacionais e não uma política nacional quando há uma política de saúde uma política nacional há uma obrigatoriedade do gestor municipal estadual e federal de alancar recursos para melhorar a atenção dessa população então tem a política nacional da mulher a política nacional da criança mas assim quando houver uma política nacional de atenção integral saúde do adolescente há recursos quer dizer há um compromisso legal do gestor municipal estadual e federal de fazer ações próprias para essa faixa etária então assim se é uma sugestão para dar por favor dê essa sugestão de batalhar a nível nacional uma política nacional é isso importantíssimo o Fernando falar que o nosso mandato desde o início com os movimentos tem feito um levantamento dos equipamentos e serviços de saúde mental e sócio-assistenciais aqui no estado de Minas Gerais e a gente tem pouquíssimos pouquíssimos CAPs voltados à infância e à adolescência nós temos pouquíssimos equipamentos de saúde mental em geral temos um problema de subfinanciamento que vem sendo corrigido mas ainda há passos muito lentos pelo governo federal mas precisamos ampliar essa tensão de saúde porque só uma tensão de saúde real vai enfrentar um cenário de uso abusivo de álcool e outras drogas que nós não desejamos para as crianças e para os adolescentes eu acho que essa perspectiva é muito importante antes que falem que a gente não quer que esse problema seja tratado não quer enxergar que isso é um problema é um problema é um problema o abuso de álcool de outras drogas inclusive as lícitas que não são consideradas é um problema mas ele precisa ser tratado enquanto uma questão de saúde de acolhimento de cuidado e não a partir de uma perspectiva punitivista parabéns também por essa perspectiva que vocês estão construindo dentro do município de Belo Horizonte eu vejo que nós temos excelentes profissionais excelentes gestores públicos que carregam uma concepção também da luta contra as instituições totais a gente precisa é de uma prefeitura que enquanto poder político faça um investimento real e concreto de orçamento nos equipamentos para atenção psicossocial de crianças e adolescentes e que isso também se transforme em uma política nacional porque esse recurso tem que vir de todas as partes não é isso? é um grande desejo vamos que vamos obrigado há 30 anos batalhando para essa política nacional quem sabe não estamos avançando nesse momento vamos que vamos vou chamar agora a Ana Cristina que é do Sersami Nordeste boa tarde todo mundo muito obrigada Bela pelo convite queria dizer cadê Carlos? está ali Carlos esqueci seu nome te conheci lá no carnaval esqueci Nathanael então falar para Carlos e Nathanael que nós vamos ver se damos um jeito aqui por causa da política de privacidade de dados para depois que eu falar para vocês entrarem mas não pode estar na não pode estar sendo filmado meninos então Carlos eu vou falar o meu texto em nome de vocês dos meninos e meninas dos Sersamis de Belo Horizonte vamos lá a tramitação deste PL é fruto do desarquivamento de uma PL 26 23 de 2011 o texto da PL atual cita diretamente da competência responsabiliza e prevê sanções as unidades de saúde públicas e privadas localizadas no estado de Minas Gerais competência do órgão responsável pela gestão desses serviços que é a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais ignorando a instância máxima do controle social que é o Conselho Estadual de Saúde cujas principais funções são de controle e fiscalização da execução da política estadual de saúde na justificativa do PL diz que ela tem por finalidade a proteção da criança e do adolescente vítimas dos excessos do álcool e outras drogas e que se encontram desassistidos pelos pais responsáveis legais e pelo poder público fecha aspas quase a metade do texto que compõe a PL se ocupa das punições que irão ser submetidas às unidades de saúde que não cumprirem a obrigatoriedade contida na lei e na outra metade trata de como as unidades de saúde para quais instituições serão denunciadas as crianças e adolescentes não evidenciando em momento algum qualquer proposta de como o ECA e ou o SUS entendem como proteção pelo contrário o conteúdo dessa PL se resume a um caráter delatório e punitivo no artigo 101 do estatuto da criança e do adolescente que trata também sobre medidas protetivas de saúde eu gostaria de salientar alguns pontos quem deu a medida para ir uma medida de saúde foi a vara civil foi a vara infracional foi o conselho tutelar se sim a encaminhou para um serviço de saúde por que que somos nós que iremos notificar como se fôssemos polícia denunciar o nosso paciente essa PL joga por terra a necessária delicadeza e respeito a singularidade quando falamos de sujeitos em especial de crianças e adolescentes com vulnerabilidades ou não para enterrar numa vala comum toda a diversidade de viver impõe um dilema ético aos profissionais de saúde que priorizam nos seus atendimentos o vínculo e a escuta e não a delação e a consequência quebra de confiança e sigilo o resultado dessa PL será justamente o oposto que ela diz desejar em sua justificativa no caso dos adolescentes é inerente a faixa etária que apresentem dificuldade para procurarem espontaneamente os serviços de saúde e portanto são necessárias estratégias criativas para se garantir a efetivação da prevenção assistência e promoção de saúde por parte dos profissionais é uma faixa etária cujo sujeito se afasta das relações sociais dadas pela família pela sociedade para sim construir sua própria forma de pensar fazer e agir no mundo isso faz parte da adolescência e é muito saudável que assim seja nesse sentido qualquer exigência como a notificação compulsória proposta por essa PL extrapola o campo da saúde constitui lesão ao direito de maior uma vida saudável pois a criança o adolescente e seus familiares não mais terão confiança nos serviços de saúde uma vez que a demanda original se ajuda de ajuda implicará necessariamente em uma denúncia com prováveis consequências legais rompendo definitivamente com a relação do profissional de saúde e pacientes pilar fundamental do tratamento do cuidado em saúde ou seja a proposta da PL desencadeará em curto prazo em um afastamento de adolescentes e crianças dos necessários cuidados ofertados pelos equipamentos da saúde a experiência dos serviços de saúde na abordagem do uso de alco e outras drogas na infância e na adolescência indica que esses acontecimentos são em sua maioria eventos pontuais que tem lugar dentro de um contexto específico e que o padrão de uso modifica-se de acordo com o contexto biopsicossocial os SERSAMI são serviços abertos que levam em consideração o território e suas especificidades levando em conta a família a comunidade e o próprio território trabalhamos pensando a partir de cada caso e de cada sujeito saídas para o sofrimento que acomete nossas crianças e adolescentes o SERSAMI acolhe vários casos muito graves de crianças em primeiro surto acolhemos crianças e adolescentes em uso abusivo de algo que outras drogas mas acolhemos também as amarguras de uma infância roubada crianças abusadas maltratadas mal faladas com todos os direitos violados somos afetados todos os dias com vários direitos violados por aqueles que deveriam protegê-los e olha gente isso gera sofrimento muito sofrimento violência física violência sexual abuso fome falta de teto falta de carinho falta de lazer falta de educação falta de possibilidades os prejuízos que essas crianças vivem são para nós mais que um diagnóstico para estarmos ali com elas acolhê-las e apoiá-las na caminhada conosco e para isso é necessário que se tenha vínculo e ética no cuidado e assim vamos reduzir nos danos que as vulnerabilidades extremas colocam nossas crianças e adolescentes posso citar todas as situações encontradas no ano de 2015 nas vistorias realizadas em instituições denominadas comunidades terapêuticas pelo estado de Minas Gerais através da coordenação estadual de saúde mental daquele momento o relatório demonstra situações graves de violações de direitos humanos inconcebíveis com o que preconiza as legislações entendemos com o tempo que o maior dano que é o uso de droga na infância e na adolescência está quase sempre relacionado com os contextos sociais com as violações de direitos as vulnerabilidades aos quais estão expostos relações essas que não podem ser colocadas no campo da toxicomania ou da dependência química logo hoje trabalhamos no Sersame Nordeste com o conceito de redução de vulnerabilidades e são vários os atores nessa caminhada além da saúde o conselho tutelar os abrigos assistência social a escola atenção básica as medidas socioeducativas o Ministério Público a promotoria a vara cível infracional e outros formando um contínuo de resposta para a efetividade dos cuidados das crianças e dos adolescentes não tratamos droga tratamos sujeitos crianças e adolescentes que são sujeitos de direito conforme o ECA eles são o nosso foco não a substância droga droga é apenas um objeto essa PL está preocupada com outras questões como o trabalho infantil no tráfego está preocupada com as violências e abusos que essas crianças sofrem no tráfego de drogas pensar de forma arcaica calcada na ideia que a exclusão social será a resposta para o sofrimento e para as mazelas gritantes nos contextos sociais dos nossos adolescentes é isso que prega essa PL privação de liberdade não provoca mudanças na realidade mas sim cria realidade fictícias e viola os direitos básicos de adolescentes produzindo mais violências os discursos alarmistas tem utilizados vem sendo utilizado por parlamentares e gestores para justificar projetos e programas discriminatórios e punitivistas com incremento e financiamento em comunidades terapêuticas essas instituições com imposição religiosa exploração de mão de obra através da laborterapia no campo da infância e da adolescência é crime violação de privacidade restrição de acesso a familiares o que viola a lei de garantia de acompanhantes em cuidados em saúde violência física e psicológica negligência nos cuidados de saúde limitação de acesso a alimentação básica de qualidade esporte lazer cultura e educação como tal proposta poderia garantir cuidado ao adolescente onde que esse cuidado quando onde que está esse cuidado quando a PL carrega consigo premissas lógicas e práticas por si só que já são violadoras de direitos básicos trabalhar com criança e adolescente é uma linha tênue entre proteção e tutela essa é a nossa luta diária para conseguirmos garantir a proteção eficaz garantindo todos os direitos das crianças e adolescentes reduzindo os danos da vulnerabilidade extrema reduzir vulnerabilidades tem a ver com ampliação de ofertas cidadãs e não com privação de liberdade então para ilustrar vou contar para vocês a nossa prática viva otimista e cidadã o William 13 anos nas ruas desde os 3 anos de idade viveu com a sua mãe em situações de muita violência encontrou na droga um modo de manter o vínculo e a relação com essa mãe quando chegou ainda criança escapava sendo preciso muitas intervenções e reinvenções de estratégia para seus cuidados já que questões tão complexas não devem ser respondidas por atalhos estes nos levam a reduzir a vida e os sujeitos à droga privado de liberdade aos 12 anos o William foi buscado na audiciência pela equipe do Sertsame advertimos dizendo que aquele menino precisava de cuidados e não de grades hoje solta pipa circula por outros lugares da cidade faz uso de medicações e dá palavra para se tratar encontrou descanso e muitos outros prazeres sobre os nossos cuidados matrícula na escola inserção em abrigo e mediação institucional com relação à mãe dispensando a droga da função que ocupava nos interessa a vida que pulsa e não o objeto droga Lucas 17 anos chega trazido pelo dono da clínica de recuperação onde estava para trabalhar em troca do que comer vivia em situação de miséria com a família chegou pedindo prescrição psiquiátrica e encontrou acolhimento e cuidado foi possível perceber tão logo que não sofria em detrimento das drogas mas em função de todas as privações que vivia e das vozes que lhe perturbavam a cabeça Pedro 16 anos teve seu pai assassinado chegou fugido da internação em fazenda repetindo como um robô todos os passos que não faziam parte do seu caminho a experiência com as drogas o fazia se colocar em situações de risco e vulnerabilidade cabia a nós entender quantos passos fossem precisos ao seu lado sem recuar ampliar seu caminho ofertar moradia protegida curso escola muita coisa além das drogas o que aprendemos no Sersame todos os dias é que articulação de rede ofertas garantias de direito liberdade laço social dignidade trabalho regulamentado afeto redução de vulnerabilidades é que faz é que faz com que o cuidado extrapole os muros do discurso punitivista imoralizante em torno de meninos e meninas que usam drogas e assim encontramos forma de deslocar nosso olhar e prática a uma construção decidida e radical em torno dos cuidados não recuamos diante todas as ameaças que surgem nos cenários e não reduzimos crianças e adolescentes a umas substâncias eles são muito mais que o objeto droga nos ensinam muito mais e sabem que podem verdadeiramente contar com o vínculo que construímos com cada um os dados da vara da infância e da adolescência de Minas Gerais são reveladores como que a política baseada em medidas discriminatórias e punitivistas é deletéria a proteção dos direitos de crianças e adolescentes o relatório estatístico da referida vara de 2022 revela que as infrações relacionadas ao uso e tráfico de drogas tem sido prevalentes para o cruel e desumano encarceramento de adolescentes em Minas Gerais os dados revelam que as infrações de adolescentes com passagem no CIA BH referem-se 44% ao tráfico de drogas gostaria de lembrar também que o CONANDA Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente observando o seu preceito constitucional da priorização absoluta de criança e do adolescente e da sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento se posiciona em oposição à internação destes em comunidades terapêuticas pois o cuidado com a saúde da criança e do adolescente se deve dar nos termos da Constituição Federal e da lei a criança e o adolescente tem direito à convivência familiar e comunitária e aos cuidados com a saúde devem ser em bases territoriais a criança e o adolescente devem ter garantido a educação e não devem ser afastados do sistema de ensino conforme nota técnica de 28 do 2 que saiu ontem 1 de 2024 da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais ao criar a obrigação para que os equipamentos de saúde comuniquem às delegacias conselhos tutelares e outros órgãos de repressão e criem cadastro sobre as ocorrências de crianças e adolescentes que tenham sido atendidos nos setores de emergência por consumo excessivo de álcool e outras drogas além de padecer do vício da inconstitucionalidade ainda acarreta sérios riscos a essa população que não irá mais procurar os serviços de saúde quando dele precisarem colocando em vida sua vida em risco além de violar os fluxos para atendimento das demandas já estabelecido validadamente pelas autoridades de saúde do país que é a portaria 3088 de 2011 onde se cria os CAPSIS além de promover tratamento higienista e discriminatório confinar denunciar delatar criança e adolescente é uma distorção da proteção de criança e adolescente a PL objetiva proteger quem nesse cenário precisamos de ampliação de políticas públicas como também de instituições de atenção e cuidado destinado a crianças e adolescentes financiadas com recursos públicos seguindo os parâmetros do sistema único de saúde precisamos de saídas inovadoras produzidas através do pensamento construídas a partir de um saber que vem das realidades sociais complexas e não recorrer a cadusquice de ter a privação de liberdade e o denuncismo como forma de cuidado o que os meninos nos ensinam é estar ao lado deles nos corres na cidade em busca de produções de vida movimento e novidades muito obrigada 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 Ana Cristina por esse texto tão cuidadosamente preparado para essa audiência pública que eu acho que traduz muito do pensamento e do manifesto de todos que estão aqui presentes obrigada gente quem está acompanhando essa audiência pública ao vivo vai entender que eu vou suspender os trabalhos infelizmente pela lógica adultocêntrica da Assembleia Legislativa parece que tem uma portaria que é baseada na lei de proteção de dados que não permite que haja a filmagem de crianças e adolescentes e nem mesmo uso de fala eu entendo a lógica de proteção de dados sobretudo nos tempos atuais mas eu também acho que é parte do direito político de crianças e adolescentes participarem de um debate como esse então acredito que a gente vai não poder infringir aqui o regimento da casa depois a gente pode questioná-lo e eu vou questioná-lo mas eu vou suspender os trabalhos para que a gente possa receber aqui em cima o Carlos Henrique Ascensão do Santos e o Nathanael para poderem falar também busca de uma situação de superação que está fazendo vocês sofrerem e a última coisa que vocês querem é ser criminalizados por isso então assim acho que foi o resumo da nossa audiência pública na fala de vocês parabéns por toda a construção e vamos junto antes de eu partir para os encaminhamentos nós vamos escutar as pessoas que estão inscritas aqui ainda para falar tem o microfone ali embaixo mas pode também vir aqui em cima fiquem à vontade Maria Tereza gerente da rede de saúde mental vou pedir gente para as falas serem se possível de três minutos precisar um pouquinho mais cinco mas não ultrapassar muitinho isso que hoje hoje o dia foi pesado e a gente também tem um teto da reunião gente boa tarde boa tarde Bela só para reforçar eu acho que depois da fala do Carlos e do Nathanael eu acho que eles disseram tudo mas dizer que para a gente da gerência da rede de saúde mental o que a gente pede na verdade é que esse projeto seja retirado por todas as implicações nefastas que uma denúncia como essa pode produzir na vida de todos os nossos todas as nossas crianças e adolescentes que são cuidadas não só na rede de saúde mental mas na rede de saúde como um todo e a gente quer ampliar acesso que eles nos procurem que eles cheguem cada vez mais para com muito afeto com muito cuidado que eles possam crescer crescer numa sociedade mais justa mais solidária então é só para dizer disso que fora PL 294 294 valeu agora Daniela Moreira que é articuladora de saúde mental da criança e adolescente de contagem salve licença boa tarde ainda estou um pouco emocionada pelas falas achei que ia demorar um pouquinho a mais para mim então peço desculpa qualquer coisa bom mas eu queria assim fortalecer a ideia para não ser repetitiva da gente também pensar um pouco o que é que vem pelo uso de algo que faz a gente fugir da realidade porque a gente precisa procurar uma substância para não encarar aquilo que a gente está vivendo e a gente pode falar aqui de coisas ilícitas a gente pode falar de álcool cigarro de coisas ilícitas também mas seja aquele doce que a gente está no nervosismo do dia a dia quantas drogas a gente não usa no dia a dia então eu acho que essa PL vem numa contramão gigantesca em que países considerados bem desenvolvidos estão inclusive legalizando o uso descriminalizando o uso das drogas e porque a gente vai querer denunciar a criança e o adolescente por conta disso então mais do que denunciar quem nos busca é denunciar aqueles que não cuidam desses que estão vindo nos buscar então a gente precisa ter muito cuidado nesse discurso eu faço parte do projeto Meu Rolê que é um projeto de articulação da saúde mental da criança e do adolescente de contagem e aí acho que é importante falar dele porque ele vai muito na linha do que a gente está falando que a gente não quer trocar o uso das drogas pela institucionalização é importante a gente ter os CAPs os SERSAMIS como referência mas é muito importante que essas crianças e adolescentes sintam a vontade de estar nos territórios e se a gente não tiver um preparo para isso a gente não consegue ver essas crianças e adolescentes crescendo com saúde e saúde não no sentido apenas físico mas saúde mental que é tudo isso que a gente precisa entender com arte cultura com educação e tudo mais que faz para a vida de nós enquanto sujeito muito obrigada obrigada Daniela vou chamar agora a Glaucia de Fátima Batista que é a primeira secretária do SES-MG e vice-presidenta do CRES-MG Conselho Estadual de Saúde que bom boa tarde a todos e a todas aqui presentes e quem acompanha de longe eu gostaria de registrar aqui o posicionamento do Conselho Estadual de Saúde e o posicionamento do Conselho Regional de Serviço Social de Minas Gerais registrando que é um PL que ele está em rota de colisão com toda a jurisprudência toda a legislação que nós temos quando eu era criança adolescente nós não éramos naquela época considerados cidadãos pessoas de direito então a partir da década de 90 com o Estatuto da Criança e Adolescente depois com passou a ser considerado crianças em desenvolvimento com a Constituição Federal de 1988 que coloca a questão todos têm direito dignidade humana o direito às políticas públicas então muda muito e aí mostra que esse PL ele está utilizando conceitos anteriores a essa legislação eles estão ainda lá no Código de Menores estão lá na década de 60 para trás que com a década de 70 e 80 a gente foi para a rua discutir a questão da democratização lutamos muito e hoje a gente tem que estar nos locais nos locais de trabalho nas escolas em todos os cantos lembrando as pessoas disso então é obrigação de quem está no Poder Legislativo no Judiciário todos no Executivo também se atualizarem é um convite que a gente faz e aí quem é o sujeito desse PL ou deveria ser as crianças já disseram os meninos aqui o Carlos e o Nathaniel eles já colocaram aqui o posicionamento eles querem ficar junto das famílias que é um direito deles e a legislação toda apoia isso junto com as suas famílias nos seus territórios e com todos os direitos que eles têm então fora o PL que não defende que ele está contra toda essa legislação contra a legislação do sistema de saúde também contra os códigos de éticas os códigos de todos os profissionais da saúde que todos eles têm a questão da ética médica os serviços eles têm como objeto cuidado em liberdade cuidado do território e considerando as pessoas enquanto cidadãs e crianças e adolescentes são considerados cidadãos em desenvolvimento e tem que ser tratado com dignidade em liberdade e com tudo o que a gente tem de políticas públicas intersetoriais para garantir o seu desenvolvimento saudável então é isso muito obrigada boa tarde obrigada Glaucia eu penso que uma moção do conselho tanto do CRES como também do conselho estadual de saúde seriam muito importantes para a gente conquistar o arquivamento desse projeto então vamos ter essa missão aí nos próximos dias pode contar comigo conto com você também e vamos junto muito importante a sua participação aqui hoje agora vou chamar a Vera Maria Prates que é médica da Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia boa tarde não vou me alongar muito mesmo porque não teria muito acrescentar além das falas gostaria de agradecer a Bela extensivo a Beatriz Serqueira parabenizar a todos da mesa em especial a você Cristina e é até sem falsa modéstia porque eu trabalhei muitos anos na rede trabalhei muitos anos em CAPES e a gente sabe da importância da dificuldade e da beleza desse trabalho nosso na RAPES superando tantos obstáculos tantas dificuldades então acho que não só a sua fala mas o seu trabalho aqui eu acho que a gente precisa parabenizar gostaria de agradecer Nathanael e o Carlos eu acho que vocês não fazem ideia de como é importante para nós escutar ter vocês aqui com a gente escutar vocês bom, e como representante de uma associação de médicos reiterar principalmente a fala da Ana Marta a Joseli falou que não falou da importância de não se calar de falar de marcar presença mas enquanto profissional da saúde principalmente da saúde mental a gente tem que lembrar da importância da gente escutar da gente acolher e da gente absolutamente se calar diante de tudo que a gente escuta no nosso consultório não só como médico como qualquer profissional da saúde eu posso falar posso discutir posso criticar enquanto militante enquanto cidadã enquanto mulher mas enquanto médica a minha obrigação não é falar é silenciar de tudo aquilo que eu escuto e acolher e ajudar quem me procura prestar cuidados então pedir pedir não exigir que a gente simplesmente fale do que a gente escuta dentro de um consultório médico é um completo desrespeito à nossa profissão não dá para misturar o cuidado em saúde serviço de saúde com a questão de segurança pública de lidar nós não lidamos com bandido nós não lidamos com crime nós lidamos com sujeitos que sofrem e precisam de ajuda qualquer sujeito que nos procura merece a nossa ajuda merece o nosso cuidado nós não estamos ali para julgar nem para denunciar ninguém então eu acho que o código de ética médica quando prevê essa importância do sigilo médico não é qualquer coisa não é alguém que tirou da cachola na última hora e desengavetou uma ideia é uma coisa absolutamente necessária para o exercício da nossa profissão o punitivismo já se mostrou absolutamente inútil no cuidado em saúde nós não precisamos de usar disso não queremos rejeitamos qualquer espécie de punitivismo no cuidado em saúde então que nos deixem fazer nosso trabalho bem feito tem muitos outros trabalhos que podem ser feitos pela polícia pela justiça mas deixa nós profissionais de saúde ajudar quem precisa e fazê-lo de uma forma ética competente então nós da Associação Brasileira de Médicos e Médicas da Democracia reiteramos o pedido de arquivamento dessa PL obrigada Vera maravilha de audiência gente vamos então para os nossos encaminhamentos mas não sem antes deixar aqui meu repúdio pela ausência do governo do estado é uma vergonha quando o governo não se posiciona para não desagradar um ou outro deputado que é na minha opinião que aconteceu a gente tem assistido o governo Zema fazer uma inflexão como Pedro disse para a compreensão de temas que são específicos da saúde mental progressivamente estão caminhando primeiro para a CEDESI e agora para a SEJUSP é a lógica do punitivismo materializada no desenho do estado a gente lutou muito contra isso infelizmente não conseguimos vencer até hoje Pedro ninguém me respondeu quem tem atribuição de fiscalizar comunidades terapêuticas onde acontecem torturas e ninguém me respondeu exatamente qual é a interlocução que a SEJUSP tem com a Secretaria de Saúde para poder lidar com temas como esse que estamos debatendo aqui é lamentável gente lamentável mesmo essa ausência do governo do estado aqui mas não tem problema não nós vamos seguir batendo nas portas e podem ter certeza que o que a gente debate aqui eles escutam e acompanham então que escutem isso não se acovardem desse debate que é tão importante no Brasil gente nunca tanto se falou sobre a defesa das nossas crianças a defesa dos nossos adolescentes para justamente violar direito de crianças e adolescentes quem mais inclusive reivindica a proteção das nossas crianças tem estado por trás inclusive de responder a processos contra a violação de crianças e adolescentes como é o caso de vários parlamentares e figuras da extrema direita no Brasil é hoje muito muito sério que a gente encare a partir de uma perspectiva de direitos humanos as crianças e os adolescentes vocês estão certos vocês são o futuro do Brasil e eles estão disputando o futuro a gente precisa disputar também e a gente quer um futuro de liberdade de democracia um futuro de dignidade para todo mundo hoje não é essa a orientação do governo do estado de Minas Gerais infelizmente mas a gente está aqui para tentar mudar isso também vamos que vamos gente o projeto de lei 29 26 23 agora falar de tramitação para a gente falar dos encaminhamentos que foi o primeiro projeto de lei arquivado ele passava para além da comissão de constituição e justiça que todos passam pela comissão de trabalho previdência e ação social está certo passava também pela comissão de fiscalização financeira e orçamentária depois quando o projeto de lei 294 de 2015 veio à tona ele passa só pela comissão de justiça e pela comissão de saúde ou seja ele não passa pela comissão de trabalho previdência e ação social e nem pela comissão de direitos humanos o que no nosso entendimento está completamente equivocado então o principal requerimento que a gente faria dessa audiência pública eu sei que o apelo é pela retirada do projeto de lei mas que caso o autor não o retire que ele tem que ele tramite pela comissão de direitos humanos e que ele tramite pela comissão de trabalho previdência e assistência que são presididos pelo Betão esses dois requerimentos tem que ser votados em plenário tem que ser lidos pelo presidente e votados em plenário de vez em quando o pessoal faz vista grossa mas nós vamos pressionar para que esse projeto passe nessas comissões e contamos com vocês para isso são os primeiros encaminhamentos que nós vamos fazer também a gente vai pedir que as notas taquigráficas dessa audiência pública sejam anexadas ao projeto de lei 294 de 2015 assim como as respostas das diligências anteriores da secretarista do Auto Saúde e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social a CEDESE que eram sobre o projeto antigo e desapareceram a gente quer que eles sejam reanexados também queremos que a manifestação de posicionamento contrário a aprovação desse projeto de lei elaborado por dezenas de entidades de luta pela defesa da saúde mental e dos direitos humanos seja anexado ao projeto e também que a nota técnica da CEDEDICA Defensoria Pública de Minas Gerais da Coordenadoria Estratégica de Promoção de Defesa de Direitos de Criança e Adolescente da Defensoria de Minas Gerais possa ser anexada ao projeto de lei para não dizerem que não demos substância para compreenderem o que se trata do que se trata esse projeto de lei a gente quer que todos esses documentos sejam anexados e vamos aprovar na próxima reunião da Comissão de Direitos Humanos essas anexações está bom? surgiu também gente aqui requerimentos relativos à denúncia que foi trazida sobre o alvejamento com tiros de um companheiro um cidadão do município de Contagem que estava buscando uma atenção de saúde e que foi baleado pela Polícia Militar a gente pede aqui que seja feito também a gente pede informações e pede a apuração desse caso também a gente pede para que o Ministério da Saúde considere a construção de uma política nacional para atuação integral de saúde de adolescentes e jovens na proteção promoção e recuperação da saúde como foi sugerido são esses dois outros requerimentos que surgiram da nossa audiência pública não é isso gente? beleza tem uma última inscrição da Márcia Árabe do CAPSI Contagem vamos passar para ela antes de encerrar e por final quero fazer um convite para vocês também boa tarde todo mundo eu escrevi porque vou ser bem breve porque quando a Bela pergunta se a gente tem alguma sugestão ao senhor deputado então eu tenho uma sugestão e eu gostaria de registrar então eu vou ler senhor deputado eu tenho sim uma sugestão vá até os serviços que cuidam dessa população vá até o BS vá até o CAPSI vá até o SERSAMI vá até aos próprios adolescentes perguntam do que sofrem depois disso toda linha que o senhor pensar em escrever terá vida terá alegria terá saúde e melhor terá direcionamento para cuidar desses sujeitos são sujeitos e sabem deles vá ao ECA vá ao SUS nós não somos polícia de família nós somos a gente que cuida de peito aberto para que esse sujeito adolescente criança entre olhe desconfie fale 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 muito e depois volte então vamos arquivar esse projeto conte com a gente nós os trabalhadores que sabemos dessas pessoas que escutamos dessas pessoas esses sujeitos crianças e adolescentes que tem tanto a nos ensinar maravilha obrigada Márcia gente eu não queria terminar essa audiência pública sem fazer para vocês um convite também a outra mobilização a gente fala que em governos que atacam nossos direitos a gente como é que chama se defende de um lado ao mesmo tempo se defende do outro aqui a gente está nos defendendo desse projeto de lei que vai prejudicar muito o direito de crianças e adolescentes violar o direito à saúde a covardia é estamos aí na luta contra essa covardia é isso mesmo então nós vamos debater com o deputado a possibilidade de pedir o arquivamento desse projeto de lei eu repito imagino que não tenha sido a intenção do deputado fazer essa violação então eu acredito que a partir de todos os subsídios que foram dados nessa audiência pública ele vai reconsiderar e pode ser que arquive esse projeto de lei mas caso não arquive esse projeto de lei nós temos um trabalho importante de ganhar as vozes de deputados e deputadas para junto da gente essa audiência pública cumpriu muito bem esse objetivo e a gente vai ter aí uma jornada pela frente pelo seu arquivamento mas nós também temos outra jornada pela frente aqui na assembleia e aí eu deixo meu convite vocês sabem que o Brasil todo mundo assim como todo mundo fala destrói o direito de criança e adolescente falando da defesa do direito de crianças e adolescentes muita gente destrói a vida da população e joga ela na miséria falando que está ajudando os miseráveis pois bem o governo do estado no ano passado aprovou o ICMS adicional de diversos itens cerveja latão refrigerante esmalte de unha e vários outros que ele considerava supérfluos pois bem esse adicional do ICMS se justificava à época pela construção de um fundo para erradicar a miséria no estado de Minas Gerais no passado o fundo de erradicação da miséria vinha sendo desviado pelo estado então a gente votou não a esse projeto do ICMS adicional mas a gente conseguiu fazer um debate grande sobre quem erradica a miséria no estado quem erradica a miséria é sobretudo as ações socioassistenciais dos municípios são os centros pop são os abrigos são os equipamentos de atenção primária e secundária fundamentais inclusive para a rede de atenção psicossocial também nós conseguimos gente em função de um equívoco que eu não acho que tenha sido sem intenção do governo do estado que esqueceu de mandar esse um bilhão de reais para a lei orçamentária simplesmente a lei orçamentária veio faltando um bilhão o que nós fizemos fizemos uma emenda pegando esse bilhão que é bilhão gente não é um milhão não bilhão e anexamos ele ao fundo de assistência social do estado de Minas Gerais isso foi acordado foi acordado com o Zema foi acordado com os líderes daqui da casa foi acordado com todos os deputados e votado por unanimidade com esse orçamento nós temos um aporte de recursos para os municípios gigantesco que vai permitir a construção de novos equipamentos equipamentos inclusive mistos com a saúde mental nós estamos falando de 83 milhões de reais anual para Belo Horizonte de 27 milhões de reais anual para o município de contagem e todos os municípios sucessivamente receberam um valor proporcional ao número de famílias inscritas no Cade Único até que se fechasse esse valor de um bilhão de reais aprovamos comemoramos comemoramos vetou a destinação de um bilhão de reais do fundo de erradicação da miséria para assistência quer insistir no desvio desses recursos para outras finalidades como o amortecimento da dívida porque ele não veio na lei orçamentária Laura mas ele veio no plano de recuperação fiscal então assim nós estamos fazendo uma grande mobilização agora pela derrubada do veto ao FEM é uma luta possível a Assembleia está muito insatisfeita com esse veto do governador mas a gente precisa mobilizar a ideia é que na semana que vem a gente jogue esse tema com força na imprensa e vai estar circulando um manifesto da assistência social pela derrubada desse veto na semana seguinte nós vamos fazer aqui uma audiência pública com prefeitos e prefeitas mobilizados contrários a esse veto e na terceira semana a nossa proposta é fazer uma grande mobilização de todos os usuários e trabalhadores da assistência social do estado além de movimentos populares seria muito importante que aqui todos os serviços também de saúde que tem interface com a assistência social que a população usuária do serviço de saúde mental que também a maioria é inscrita no Cade Único se some a essa mobilização temos que colocar umas mil pessoas e cercar essa Assembleia Legislativa que aí a gente vai derrubar esse veto do governador e vai ter recurso de fato para enfrentar a miséria no estado conto com vocês vamos firmes nessa luta essa foi uma emenda feita pelo meu mandato tenho orgulho dela foi a eu falei assim gente se eu tivesse sido eleita só para fazer isso aqui já valeria a pena e aí usei uma veto nós temos que derrubar e vamos derrubar porque é tem muita gente passando fome no estado de Minas Gerais tem muita gente desassistida então fica aí esse convite nós vamos circular esse manifesto e contamos com a participação de vocês tá certo? então vamos embora gente não ao PL eu não gosto de repetir muito o número do PL não se não garra não ao projeto de lei da denúncia contra os jovens e adolescentes na saúde vamos firme a luta firmes e fortes parabéns por todo mundo que nos provocou e que construiu sua audiência pública vou encerrar os trabalhos mas formalmente mas informalmente a gente vai encerrar com a sua fala com certeza então declaro encerrada essa audiência pública essa reunião e sobe cá para a gente poder te escutar a gente vai encerrar